O Adrian não consegue disfarçar, ele pode dizer que ama a Ladybug e pode tentar namorar com outras garotas, mas quando o assunto é a Marinette, ele perde totalmente a postura. A garota não pode fazer um elogio pra esse loirinho que ele já fica todo tímido e envergonhado. E é sobre esses momentos que vamos falar hoje. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 6 momentos em que o Adrian quase corou pela Marinette, então se ajeita aí, pois eu sou a Mia e você está no meu desenho favorito. Em 6º lugar, episódio Rainha da Moda. Quando a Marinette está insegura sobre o seu chapéu escolhido para o desfile do Adrian, ele a tranquiliza dizendo que ficou incrível, caso contrário seu pai não teria escolhido. Ele então põe ele na cabeça e dá uma desfiladinha exclusiva pra sua amiga. Que diz que ele vai arrasar na passarela e dá um sorrisinho, e no mesmo momento ele fica todo sem graça. Parece que pra alguém que está acostumado a andar na frente de mil olhares com flashes e câmeras, o modelo não sabe muito bem lidar com elogios, né? Em 5º lugar, temporizadora. Durante a corrida entre Kim e Alyx, ela pede pra que Alya segurasse seu relógio herdado do pai. Mas Alya precisava gravar a corrida, então entregou a Marinette. Que desastrada como é, não demorou 5 segundos pra derrubar o relógio. Mas Adrian, em um reflexo rápido, conseguiu pegar ele e ofereceu ajuda. Então a protagonista pede para que o modelo tomasse cuidado, mesmo ele sendo incrível. Nesse momento, Adrian logo faz uma cara de surpresa. Mas como a corrida estava chamando a atenção de todos, a carinha corrada do loiro mal teve tempo de chegar. Em 4º lugar, jogador. Após derrotar Max em um jogo de videogame para poder jogar ao lado de Adrian, os protagonistas vão treinar no quarto de Marinette e ao pegar nos controles, acabam tocando suas mãos. E os dois, repito, os dois, acabam ficando totalmente sem graça com a situação. Mas se você é um fã Miraculera, eu sei que você também torceu pro Adrian segurar a mão da Marinette e não soltar mais. Em 3º lugar, cantora. Depois de um surto para não deixar Chloe dançar com o Adrian e acabar pegando o papel de Ladybug, Marinette e Adrian escondem suas máscaras para não revelarem suas identidades de super-heróis. E durante o ensaio, Lara Ninguitingale faz com que os dois deem as mãos. E a carinha do Adrian que a Ayla capturou em foto diz muito mais que só uma amiga. Em 2º lugar, encrenqueira. Durante a gravação do programa de Jagged Stone na padaria dos pais de Marinette, As câmeras acabam revelando o quarto da garota entupida de fotos do Adrian e com o cantor ainda dizendo Eu acho que a filha do padeiro está apaixonada. E quem estava assistindo ao programa bem na hora, pois é, o próprio modelo que ficou claramente surpreso e totalmente sem reação ao ouvir aquelas palavras depois de ver aquelas imagens. E finalmente, em primeiríssimo lugar, uma das cenas mais fofas da série, Senhor Pombo 72, em que Marinette faz de tudo para que Oko e Adrian reatem sua relação. E no final, a japonesa diz que Adrian é perfeito sim, mas perfeito para Marinette. E em seguida temos a famosa cena do guarda-chuva novamente, mas dessa vez trocando os lugares. Marinette quase não errou tanto as palavras dessa vez, mas Adrian, todo bobinho, estava tão focado na amiga, que bateu a cabeça na porta do carro, ficando todo bobo e sem jeito pelo momento. E chegamos ao final. Já encontrou alguma cena do Adrian tímido perto da Marinette além dessas do vídeo? Deixem aí nos comentários, solta aquele like e se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho. Muito obrigada por terem assistido até aqui e à sua vista.